Mais de 2 mil litros de leite podem ser jogados fora nesta quarta-feira, caso não haja recolhimento do líquido na propriedade de Alírio de Vale, no interior de Quatro Irmãos. Esta é a situação relatada pelo produtor à reportagem do jornal Bom Dia, devido a greve dos caminhoneiros que ontem entrou no seu nono dia. Esta deve ser a primeira vez que ele jogará fora toda a sua produção. Ao longo do final de semana, Alírio usou a produção diária de pouco mais de mil litros para fazer requeijão e queijo. Porém, agora ele diz que não há mais como utilizar o leite e o destino deve ser mesmo jogar fora. Este é apenas um dos muitos relatos de produtores da região do Alto Uruguai ao falarem sobre os efeitos da greve, que já passa de uma semana. Sem recolhimento do leite, a produção vai aos poucos sendo colocada fora, uma vez que nos primeiros dias, parte dos produtores tentou utilizar de alguma maneira o líquido. O mesmo tem acontecido em várias propriedades em toda a região do Alto Uruguai gaúcho. Além disso, os produtores destacam que possuem alimentos nas propriedades para poucos dias, sendo que a maioria está racionando ração e utilizando mais as pastagens para a alimentação do gado.